E aí, Kiki Prod? E aí, Kiki Prod? Se uma der mole, a outra também Eu vou comer as duas, véi Ela e a amiga dela As duas é mó chuca Mas o Chayna que elas tem mó Fama de puta Kiki Prod, ele não é bobo Ele vai fuder com as duas O BN, ele não é bobo Ele vai fuder com as duas Eles vai tacar, vai tacar Piro nessas maluco Eles vai botar, vai botar O Piro, vai Eles vai tacar, vai tacar O Piro nessas maluco Ele vai botar, vai botar O Piro Vai movimentando Vem movimentando Vai movimentando Faz meu pau de balão Vai movimentando Vem movimentando Vem movimentando Vai movimentando Faz meu pau de balão Kiki Prod, ele não é bobo Ele vai fuder com as duas O BN, ele não é bobo Ele vai fuder com as duas Ele vai tacar, vai tacar Piro nessas maluco Piro nessas maluco Ele vai botar, vai botar O Piro Vai Eles vai tacar, vai tacar O Piro nessas maluco Ele vai botar, vai botar O Piro Vai movimentando Vai movimentando Vem movimentando Vem movimentando Vai movimentando Faz meu pau de balão Vai movimentando Vem movimentando Vem movimentando Vai movimentando Faz meu pau de balão Tchau, tchau